Olá pessoal, começando hoje aqui mais um tutorial para o canal, finalmente estou trazendo aqui o vídeo do Dreamcast Online que eu já prometi para vocês aí tem um bom tempo, desde 2016 que a comunidade conseguiu recriar os servidores para a gente voltar a jogar aqui com o Dreamcast Online, então é muito nostálgico, muito divertido poder finalmente voltar a jogar aqui com o console na internet, a SEGA realmente foi pioneira com o Dreamcast nessa questão dos jogos online, o console vem aqui com um modem já embutido nele, então esse daqui é o modem de conexão de escada que acompanha todo o console quando a SEGA lançou o aparelho, infelizmente só aqui no Brasil mesmo quando a Tectoy trouxe ele para cá eles retiraram o modem, ele vinha aqui com essa pecinha vazia mesmo, tampado aqui a parte de trás, então isso daí é muito legal porque muita gente pôde jogar o Dreamcast Online quando não conseguiu pegar um na época, e claro que também ficou por vários anos depois, mesmo quando a SEGA parou de fabricar o console, ainda dava para jogar online por um certo tempo, e também hoje fica mais fácil de pegar um console desse, que certamente já vai vir com o modem, a não ser que você pegue aí algum Dreamcast da Tectoy, então a gente tem essa vantagem que todo o Dreamcast já vem com o modem aqui para a gente conectar, só que o ruim é exatamente porque ele é um modem de conexão de escada, então esse que vai ser o maior empecilho para a gente conseguir conectar ele novamente aqui à internet, eu vou explicar tudo para vocês aqui bonitinho o que a gente precisa comprar para fazer com que a gente possa utilizar novamente esse modem aqui para fazer o Dreamcast se conectar à internet, mas felizmente a gente não precisa modificar em nada aqui o console nem o modem, vale a mesma coisa aqui para os jogos, dá para usar aqui o jogo original mesmo, esse daqui que eu tenho do Quake 3, eu posso colocar aqui no meu Dreamcast, conectar à internet e jogar hoje em dia normalmente, a única exceção para isso é o jogo Phantasy Star Online, que ele realmente a gente precisa utilizar uma versão modificada do jogo para poder jogar online, conectar aos novos servidores, mas tirando aí o Phantasy Star Online, qualquer outro disco que você tiver, tanto original quanto alternativo, você vai conseguir conectar aqui com o aparelho, então o segredo está relacionado aqui ao DNS, que é o que a gente vai alterar aqui para poder conectar à internet, a gente vai ter que fazer uma configuraçãozinha aqui diferente no console para poder conectar, então o DNS é um endereço IP onde o computador vai procurar para saber para onde ele tem que ir quando a gente digita lá o nome de um site, se eu colocar monalova.com, ele não sabe exatamente qual é o IP do servidor que está alocado o meu site, então é para isso que serve o DNS, ele vai traduzir os nomes dos sites que a gente coloca lá no navegador e vai direcionar para o IP correto, então a gente vai fazer isso aqui daqui a pouco, que eu vou mostrar para vocês para configurar aqui o Dreamcast, para conectar online, e esse mesmo princípio também serve para voltar a jogar online com o Nintendo DS e com o Wii, o que a gente vai fazer é só mudar lá a configuração de conexão, colocar o novo DNS, que é para ele poder encontrar os novos servidores que estão hoje no ar, já que os originais não existem mais. Então antes de começar a explicar aqui para vocês o que a gente precisa para conectar com o Dreamcast, eu também queria dizer que dá para jogar com emuladores, com o emulador do Dreamcast, eu testei aqui com o RetroArt, e dá para conectar numa boa aí, como se fosse realmente do console real aqui, eu vejo muita gente também que joga até com o emulador direto do celular, então abre aí uma gama bem legal, para quem não tem um console, se quiser é possível entrar online no emulador e jogar com pessoas que estão jogando no console, ou também em outros emuladores, então eu vou depois fazer um outro vídeo, explicando aí rapidinho como é que configura lá o RetroArt, e conectar com o Dreamcast na internet, é bem simples realmente, o emulador já faz tudo aí para a gente, eu só vou mesmo fazer um vídeo mais para poder divulgar ao pessoal que é possível fazer isso, é só colocar mesmo lá o DNS na hora de conectar e pronto, já dá para jogar aí online numa boa, no emulador, então a gente vai ter que simular aqui para o console, como se fosse realmente uma conexão telefônica, para voltar a jogar aqui online, então o que a gente faz é utilizar algum modem desse daqui, tipo USB, ou então um modem serial, que eu vou mostrar aqui para vocês também, um modemzinho desse aqui também que é serial, que a gente vai conectar ao computador, os dois vão fazer basicamente a mesma coisa, então a gente realmente vai precisar aqui de simular, como se fosse uma linha telefônica para conectar com o Dreamcast na internet, como a gente não tem mais linha telefônica assim para fazer discagem, a gente pega a conexão banda larga que a gente tem no computador mesmo, e aí com o programinha a gente vai converter o sinal aqui para a linha telefônica, então o Dreamcast vai achar que está conectando normalmente, na linha telefônica como era antigamente, só que na verdade a gente vai estar utilizando aí nossa banda larga de casa, para jogar aqui, compartilhar a internet com o console, além do modem USB ou aquele modem serial que eu mostrei a vocês, a gente também vai precisar de uma máquina virtual rodando o DreamPie, que ele é um sistema operacional Linux modificado, que vai fazer toda a parte lógica de software que a gente precisa para configurar a internet no Dreamcast, então esse sistema operacional ele vai pegar lá a conexão nossa banda larga e vai criar uma conexão discada aqui com esse modemzinho, para conectar ao Dreamcast tudo certinho, e com o DreamPie a gente também consegue aparecer lá na página, aqui tem um site que é o Dreamcast Now, que mostra quem está jogando em tempo real no console que está conectado aqui, utilizando o Dreamcast e o DreamPie, então eu vou utilizar aqui no vídeo o meu computador mesmo, existe também a outra opção de utilizar um Raspberry Pi, para quem não quer conectar aqui o modemzinho ao computador, pode conectar ao DreamPie, que é basicamente a mesma coisa, só que como eu vou utilizar aqui o computador, eu vou utilizar uma máquina virtual, no caso do DreamPie, ela já é realmente ali o computadorzinho que a gente coloca o sistema operacional rodando direto ali no DreamPie, então eu vou utilizar aqui uma máquina virtual mesmo, como o VirtualBox, que vai rodar esse sistemazinho modificado, infelizmente quem for utilizar esse modemzinho aqui USB, vai precisar também de um cabo de telefone modificado, se a gente simplesmente colocar aqui o cabo telefônico e ligar no console, o Dreamcast não vai reconhecer que tem um sinal de linha telefônica, porque precisa ter uma indução de uma tensão de 9V no fio telefônico, para que o Dreamcast reconheça que existe o sinal de telefone, então esse daqui é o cabo telefônico modificado, não é tão difícil de fazer, eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, eu só não vou mostrar aqui nesse, porque eu não tenho componentes para fazer o tutorial agora, e também vai ficar um vídeo muito complexo, muito grande, então depois eu faço um vídeo curtinho mostrando, não é difícil, é só cortar aqui o fio telefônico no meio, a gente vai fazer aqui a junção desse 9V no meio dele, e adicionar um capacitor e um resistor, e pronto, o cabo já vai estar pronto, eu queria muito agradecer ao Gustavo Maricati, que ele que enviou para mim aqui, esse cabo modificado já com indutor, ele também me enviou aqui, esse modem serial, o Maricati aí teve essa boa vontade de mandar todos esses acessórios aqui, para eu fazer esse vídeo para vocês, eu só tinha mesmo comprado esse modezinho aqui USB, há muito tempo lá na AliExpress, porque eu já tinha vontade de fazer esse vídeo aqui para o canal, e também voltar a jogar online com o Dreamcast, então eu acabei não fazendo esse indutor aqui, que ele acabou mandando para mim, eu vou aqui abrir para mostrar a vocês como foi que ele fez, então ele fez aqui o cabo, bem bonitinho, ele fez todo um projeto aqui, colocou a cola quente e tal, botou na plaquinha, com a carcaça, muita gente faz só mesmo enrolando com uma fita isolante, ele se preocupou aqui em fazer com a plaquinha, colocou tudo protegido, ficou muito legal aqui, essa modificação que ele fez no cabo, quem não quiser utilizar aqui uma fonte dessa 9V ligada à tomada, pode também utilizar uma pilha dessa aqui 9V, vai dar no mesmo, não precisa ser uma fonte muito potente e tal, é realmente só para simular que tem aquela tensão de 9V aqui no cabo telefônico, e o Dreamcast reconhecer que existe o sinal para poder conectar a internet, infelizmente se a gente conectar o cabo sem esse indutor de 9V, utilizando esse modem aqui, não vai dar certo, o chip aqui desse modem USB, tem que ser dessa marca aqui, conexante, infelizmente esse daí é o único que funciona até o momento, para fazer o Dreamcast conectar a internet, para que o Dreampie reconheça ele para funcionar, esse daqui é até o próprio modem do Dreamcast que eu abri para mostrar a vocês, ele também tem esse chip dessa marca aqui, então assim que a gente conectar ele lá no computador, ele mostra lá assim o nome conexante, eu vou mostrar para vocês aí daqui a pouco no tutorial, eu até vou deixar na descrição do vídeo o esquema, para quem quiser já fazer aqui esse indutor 9V, não é difícil, mas depois eu vou fazer um videozinho rápido ensinando a fazer, pode ser mais fácil para quem tem dificuldade, e eu também vou deixar na descrição do vídeo, o link dos produtos que eu estou mostrando aqui para vocês pessoal, só que infelizmente esse modem USB aqui, eu acho que eu só achei até agora lá no Mercado Livre, e realmente o Mercado Livre é tudo mais caro, então esse modem USB lá no Mercado Livre está um pouco mais caro, se eu encontrar o link dele na AliExpress, depois eu atualizo aqui a descrição do vídeo, coloco para vocês, e a nossa segunda opção aqui do vídeo, é utilizando esse modem aqui serial, então infelizmente ele não tem uma conexão direta USB aqui com o computador, a gente vai precisar comprar um cabozinho desse, que é serial para USB, e aí também vem outro problema com ele, que é parecido com outro modem que eu falei para vocês, ele precisa ser também de um chipset específico, que se eu não me engano é da Prolific, então ele tem que ser dessa marca específica para funcionar aqui no nosso modem, esse serial aqui que a gente conecta no modem, e coloca lá no computador, e a vantagem de utilizar esse modemzinho aqui serial, é que ele já tem a indução embutida nele, então ele já simula aqui os 9V que a gente precisa no cabo telefônico, então a gente já pode conectar aqui diretamente o cabo telefônico no Dreamcast, ele também tem aqui uma fonte de alimentação de 9V que alimenta ele, então o ruim é que a gente vai precisar realmente comprar esses dois acessórios, o modem e esse cabozinho USB e serial, esse cabo aqui de serial para USB eu já encontrei na AliExpress, eu vou deixar aí dois links que eu encontrei lá para vocês, para quem quiser comprar, eu achei uma marca genérica que é desse cabinho aqui azul, e também achei uma outra marca que tem melhor qualidade da Ugreen, o problema realmente vai ser para encontrar esse modemzinho aqui, que já está ficando difícil de achar ele, muita gente tem comprado para usar aqui no Dreamcast, mas se eu encontrar ele à venda, tinha até no Mercado Livre por R$30, mas o vendedor já esgotou, e se eu achar algum outro vendedor aí vendendo, eu vou atualizar depois aí a descrição com esse modem, então essas são as duas opções mais acessíveis para conectar aqui com o Dreamcast online, esse modemzinho aqui USB com o cabo telefônico modificado com indutor, ou então um modem desse aqui com o cabo serial USB, então antes de mostrar o Dreamcast aqui conectado e funcionando para vocês, eu vou lá para o computador para mostrar como se configura a máquina virtual, e depois disso a gente também vai precisar alterar aqui as configurações de conexão do Dreamcast com a internet, a gente pode utilizar algum desses CDs aqui que já vinha no console do navegador, tanto a versão 1 quanto a versão 2 aqui dele dá para fazer essa configuração, ou até mesmo utilizando o Quake 3 Arena, ele também tem lá antes de conectar, a gente pode mudar todas as configurações de conexão direto no jogo, felizmente a comunidade já conseguiu portar vários jogos para funcionar online hoje em dia com o Dreamcast, os servidores já estão funcionando aí há um bom tempo, já tem alguns anos, então a gente tem vários jogos bons que rodavam aqui no Dreamcast na época, a maioria deles funciona, que tem esse simbolozinho aqui na parte de cima, esse online multiplayer, o Quake 3 já está online há muito tempo, tem também um outro jogo que eu gosto muito de estilo arcade, que é o Alien Front Online, que é um jogo de aliens vs humanos, que é muito divertido para jogar online, tem também o 4x4 Evolution, que é um jogo de corrida 4x4 em várias pistas bem irregulares, então é muito divertido também para jogar com os amigos aí online, tem também uma versão do Tetris, que é bem diferente que eu joguei, consegui jogar com o pessoal também pela internet, aí eu fiz um teste, eu até queria agradecer muito ao Escrivani, que ele organiza lá o grupo do Dreamcast online no Facebook, e também tem um grupo no WhatsApp, eu vou deixar o link aí do grupo do Facebook na descrição, para o pessoal que for jogar online, por emulador mesmo ou pelo console, vocês entrem lá no grupo, que a gente sempre está marcando aí a jogatina, quase todo dia à noite o pessoal marca para jogar, o pessoal gosta muito também de jogar o Fantasy Star Online, que é um RPG muito bacana, é um jogo de ação RPG online, que dá para jogar aí com a galera, upar junto, tem também como suportar o teclado para digitar e conversar, então é muito divertido, eu joguei também online, fiz algumas capturas que eu vou mostrar aí para vocês, enquanto estou comentando aqui sobre os jogos. Além do 4x4, tem também outro jogo de corrida, que se chama Pod Speed Zone, que é um jogo de corrida futurista, assim, um pouco estranho, mas é legal, que é mais uma opção de jogo online aí, que dá para jogar de corrida, tem vários jogos de esporte também, como o NBA, só que eu não curto muito essa pegada de jogo de esporte, então eu acabei não jogando, tem também o Worms, que é um jogo que eu gosto demais, eu até jogava na época no Dreamcast mesmo, aqui em casa com os meus amigos, a gente jogava realmente local, porque eu não conhecia essa versão online do Worms, a gente jogava mesmo aqui, passando o controle um para o outro. Então eu vou deixar aí na descrição também o site, que tem a lista de todos os jogos que estão online hoje em dia do Dreamcast, para vocês darem uma olhada lá. Infelizmente, nem todo jogo que está lá, suporta realmente o multiplayer online, então vocês têm que dar uma olhadinha lá, que tem assim, dizendo do lado, qual a função dele que está ativa, porque nem todo jogo do Dreamcast na época, tinha essa parte de multiplayer, vários jogos utilizavam aquela função de leaderboard, que você subia a sua pontuação, para ficar lá ranqueado, então isso daí também funciona, tem os jogos que tem lá a pontuação, você faz o upload, é legal que tem no site também lá, a página com o rank de cada jogo, quem tem a maior pontuação. Então agora eu vou configurar aqui a máquina virtual, eu vou utilizar o VirtualBox, já que a gente já tem a imagem do HD pronta, para utilizar com ele, eu vou baixar aqui a versão para Linux, na verdade eu já baixei, já tenho ele aqui instalado na minha máquina, então vocês vão entrar aqui no site do VirtualBox, pegar aqui a versão do seu sistema operacional, felizmente tem para todos os sistemas aqui mais populares, tem para Windows, o MacOS e também para Linux, para quem utiliza Linux por acaso, eu peguei a versão compactada aqui, essa daqui que é todas as distribuições, então eu baixei ela como se fosse um pacote único, que eu instalei aqui direto no meu computador, foi mais prático assim, então é só baixar a última versão do VirtualBox, instalar ele no seu sistema operacional e abrir ele, aqui no meu Linux eu vou ter que rodar ele como super usuário, sudo, que é para poder o programa enxergar todos os dispositivos USB, que estão pulgados aqui na minha máquina, a primeira vez que eu fui rodar ele direto como usuário normal, ele não detectou, já que não tinha permissões, provavelmente no Windows já deve ter todas as permissões por padrão, então aqui no VirtualBox a gente vai vir aqui em máquina, e criar uma nova máquina virtual, aqui a gente pode colocar o nome que a gente quiser, vou colocar aqui o DreamPy, aqui na segunda opção a gente escolhe a pasta, que vai ficar salvo os arquivos da máquina virtual, geralmente são os arquivos de configuração, aqui no tipo a gente vai colocar Linux, e escolher aqui a opção Ubuntu 32 bits, pronto, é basicamente isso aqui, vamos avançar agora, aqui na memória RAM vamos colocar uma quantidade bem pequena, 512 MB, ele não precisa ter muita memória para rodar o sistema operacional, e fazer o que a gente precisa, que é só rodar o DreamPy, essa aqui agora é uma opção bem importante, que é o disco rígido que a gente vai configurar, a gente vai marcar aqui a opção para utilizar um disco rígido já existente, e aqui é só então colocar o caminho da pasta, lá do arquivo que a gente baixou, já da imagem pronta para o DreamPy, então é só selecionar aqui o arquivo, tem essa extensão aqui .vhd, que deve ser de Virtual Hard Drive, e aqui tem o tamanho dele, 2.8 GB, pronto, então escolhi ele aqui, agora vou clicar aqui em escolher, já está aqui marcado certinho, ele vai criar um disco rígido de 10 GB, só que é claro que ele não vai utilizar isso tudo, ele vai apenas utilizar o espaço de 2 GB, então vou clicar aqui em criar, então a máquina virtual já foi criada, ela já está pronta para ser iniciada, mas antes de iniciar, a gente vai precisar fazer mais algumas configurações aqui rapidinho, é aqui na parte de rede, que é uma configuração importante, a gente vai clicar aqui nela, e aqui onde tem adaptador 1, a gente vai mudar esse NAT aqui, para colocar ela no modo Bridge, como eu estou utilizando aqui no meu computador, uma placa Wi-Fi USB, então ela está listada aqui com esse nome meio estranho, que ele pegou, aqui deve ser minha placa de rede, é um board, só que eu não estou utilizando o cabo, estou utilizando o Wi-Fi, então ele fica com esse nomezinho aqui estranho, e para finalizar a gente vem aqui em avançado, e nessa opção aqui do modo promíscuo, a gente coloca permitir tudo, pronto, agora a gente pode clicar aqui em ok, e a última configuração aqui da máquina virtual, é aqui na parte de USB, vou clicar aqui, o meu modem já está conectado aqui no computador, para poder ele detectar aqui, que eu vou adicionar um novo dispositivo, então eu clico aqui em mais, e ele vai mostrar tudo que está conectado aqui, nas minhas portas USB do computador, aqui mesmo eu tenho o microfone que eu estou utilizando, o Red Octane, porque é o microfone do Guitar Hero, tem aqui a placa de Wi-Fi que eu estou usando, e o importante é esse aqui, o conexante USB modem, esse que é o meu modem USB, que está conectado aqui na porta, então eu vou clicar nele aqui, pronto, quer dizer que agora a máquina virtual vai enxergar, esse dispositivo aqui USB, então agora é só clicar aqui em ok, se por acaso vocês forem utilizar aquele outro modem, que tem aquele cabo USB para serial, deve aparecer com o nome Prolific, Tecnológico, pronto, já está pronta aqui a nossa máquina virtual, já para rodar o DreamPie, eu vou iniciar ela agora aqui, então agora é só chegar aqui, iniciar aqui esse script, que vai rodar o nosso DreamPie, é só abrir aqui, dando dois cliques no script, e ele vai começar aqui, a fazer todas as funções que precisa, para configurar o DreamPie, e deixar o modem já pronto, parece que minha máquina virtual aqui, deu algum probleminha na hora de, que eu iniciei ela, aí eu cliquei aqui nessa parte da conexão, e coloquei aqui o nome maluco, que estava aparecendo, esse aqui, que é realmente, onde ele está pegando a conexão com a internet, e ele conectou, e aí agora sim, aqui o script rodou tudo certinho, está vendo aqui, tem aqui detectando a conexão e o modem, então ele conectou aqui o dispositivo e tal, conectou aqui a internet, o dispositivo foi encontrado, ele coloca aqui o IP da máquina virtual, então é bom ele sempre colocar esse PX98, que a gente vai configurar o DMZ lá, que é para liberar todas as portas, que o Dreamcast vai utilizar, para acessar os jogos online, então ele dá essas mensagens aqui, de ok, 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 e está aqui conectado, a luzinha aqui do meu modem já está verde, então já posso plugar aqui, o cabinho telefônico no Dreamcast, e fazer a conexão, aí ele vai discar e tal, e vai funcionar tudo certinho, então é isso, já está pronta aqui a máquina virtual, já está o modem conectado, é só plugar aqui no Dreamcast e ligar ele, então agora vamos lá para o Dreamcast, que eu vou mostrar a vocês como configurar o console, para conectar aqui com a máquina virtual, utilizando o DreamPy, então para fazer a configuração aqui no Dreamcast, a gente tem várias opções de softwares, para utilizar aqui, para configurar, essa informação de conexão do modem, fica na memória interna do console, então eu utilizei aqui nesse vídeo, o navegador, a versão 1.0, dá para fazer também na versão 2.0, também no Quake 3 Arena, então tem outros jogos também, que você pode configurar isso, então eu fiz a captura aqui, utilizando a primeira versão do navegador, dá para fazer também utilizando a versão 2, seguindo esses mesmos passos aqui, que é igual, inicialmente eu vou apertar aqui, o botão start no navegador, e aqui nesse canto inferior direito, tem a opção de configurações, e eu venho aqui nessa opção de internet connection, aqui no meu caso, está aparecendo algumas informações, que era realmente a configuração que eu utilizava, para jogar o Dreamcast Online na época, se não me engano aqui, eu devia utilizar o e-best, alguma coisa assim, que tem esse número aqui, de discagem 1500-2442, e o DNS e tal, então eu vou apagar tudo isso daqui, e colocar as configurações novas, no primeiro campo, vocês podem deixar em branco, ou colocar o seu nome, não tem problema, não vai fazer diferença, então aqui em login, eu vou apagar e colocar Dream, o password vai ser Dreamcast, o número de discagem, vai ser o número 1, 7 vezes, o DNS vai ser 46, 101, 91, e 123, o segundo DNS, eu vou colocar 8888, na segunda parte da configuração, a gente pode deixar realmente aqui, tudo do jeito que está, tudo em branco, o dial aqui, que é o modo de discagem, a gente coloca em tone, as outras duas opções, pode deixar em off mesmo, e clicar em ok, na última etapa do proxy, pode deixar aqui marcado como não, e as duas opções em branco, e clicar em ok, para salvar, então pronto, agora é só clicar em enter, para ele iniciar o modo, e fazer a discagem, é claro que você já vai ter que estar aí, com o seu modemzinho, conectado ao computador, com a máquina virtual rodando, ou então, utilizando aí um Raspberry Pi, inicialmente eu tentei fazer a conexão aqui, nessa captura, mas ele não estava dando sinal de vida, eu clicava ali em enter, e ele ficava carregando, e não ia para lugar nenhum, depois que eu fui perceber, que tinha um mau contato, do meu modem conectado ao console, então ele não estava reconhecendo o modem, se vocês passarem por esse tipo de problema, eu também percebi, que no Quake 3, quando eu abria o jogo, ele vinha com as configurações, de conexão toda em branco, então se por acaso, você fez essa configuração, assim nesse navegador, abriu algum jogo, que está com essa configuração em branco, é porque o modem, deve estar com algum mau contato, o console não reconheceu o modem, então eu fiz o que, eu retirei o modem, e fiz uma limpeza ali, dos contatos, utilizei uma escovinha, de dentes velha, apliquei limpa contato, mesmo em spray, ou então álcool isopropílico, conectei o modem de volta, e funcionou, eu vou até mostrar para vocês aí, que eu fiz o teste de conexão, utilizando o Web Browser 2.0, e ele conectou normalmente, então o console já está configurado, para a gente jogar online, e tudo, agora falta só a configuração, do DMZ, e também vou mostrar ali, como mudar o nosso nome, que aparece lá no site, do Dreamcast Live, para poder ver, quem está jogando e tal, então agora eu vou ativar aqui, o DMZ, para isso, a gente precisa entrar aqui, nas configurações, do roteador, que vocês tem aí em casa, da sua conexão de internet, geralmente, é só colocar aqui o endereço, no seu computador, aí na sua rede, esse aqui padrão, que é 192.168.0.1, o roteador geralmente, ele é o primeiro IP da rede, às vezes pode ser, que sua rede tenha o padrão, aqui de 1 também, aí vocês colocam aqui, o número 1, para entrar na rede, lá no DreamPie, ele sempre vai atribuir, para o nosso console, o IP aqui, final .98, isso daí vai facilitar, para a gente configurar aqui, o DMZ, que aí a gente vai fazer, a configuração apenas uma vez, e pronto, então eu vou logar aqui, no roteador, geralmente o usuário é admin, e a senha aqui do meu, é password, então, geralmente pode ser também, admin, é o padrão, da senha e do usuário, eu vou entrar aqui agora, então para cada marca, de roteador, essa configuração aqui, pode ser diferente, aqui no meu, eu tenho que vir, se não me engano, aqui em firewall, e aqui nesse menuzinho lateral, tem a opção aqui, DMZ, então é só vir aqui, ativar o DMZ, que o DMZ nada mais é, do que uma forma, de facilitar, para a gente liberar aqui, um IP local, na nossa rede, para que ele tenha acesso, liberado na internet, já que para alguns jogos, é necessário, a utilização de algumas portas, específicas, aqui no site, do DreamCast Live, tem aqui embaixo, especificando para cada jogo, qual é a porta, que ele utiliza, então aqui embaixo, tem as portas, que cada jogo usa, por exemplo, aqui o Alien Front, usa essa porta, o Chuchu Rocket, usa essa daqui, então, o DMZ, já vai abrir, essas portas aqui, para a gente, de forma automática, eu só estou mostrando, mais essa parte aqui, para vocês e tal, para vocês entenderem, realmente, como é que funciona, aqui, essa parte das portas, em alguns casos, bem difícil, assim, de acontecer, é que o DMZ, mesmo ativado, pode não funcionar, em alguns jogos, então vocês também, tem a opção, de abrir a porta, manualmente, lá no roteador, então pronto, é só vir aqui, ativar o DMZ, e colocar aqui, o IP, do Dreamcast, lá que o DreamPage, já reserva, o .98 no final, e clicar aqui, em aplicar, pronto, já vai estar, configurado aí, o seu roteador, para poder utilizar, o Dreamcast, né, online, aqui no meu roteador, eu estava tendo, bastante dificuldade, eu não estava conseguindo, acessar, algumas portas, de alguns jogos, mesmo ativando o DMZ, não estava funcionando, então, o Scrivani, é um usuário lá, do Dreamcast online, ele até, me ajudou bastante, aqui nisso, a gente fez vários testes, e no final, a gente descobriu aqui, que eu tinha que, ativar o firewall, do meu roteador, ele estava desativado, e por isso, o DMZ não funcionava, né, então, eu só fiz aqui, ativar o firewall, e pronto, o DMZ voltou a funcionar, então, eu estou conseguindo, jogar aqui, todos os jogos online, no Dreamcast, sem problema, se eu precisasse, adicionar, alguma porta manual, para abrir ela, eu tenho que vir aqui, nessa opção, de servidores virtuais, e adicionar aqui, uma nova porta, e aqui eu colocaria, uma descrição qualquer, aqui é aquela porta, que está dizendo lá no site, o tipo dela, se é o DP, ou TCP, e aqui, o IP, que vai ser utilizado, no caso do Dreamcast, e adicionaria, essa porta, mas, isso daqui, é para quem precisar, fazer realmente, uma configuração, mais manual, o DMZ aqui, na maioria dos casos, já vai servir, já vai ser útil, então, se der a configuração do DMZ, já está tudo pronto agora, para a gente jogar o Dreamcast online, eu só vou mostrar agora, para vocês, como mudar, o seu perfil, o seu nome, e avatar, então, para a gente colocar aqui, o nosso nome, e avatar, para ficar aparecendo lá, no Dreamcast Now, eu vou deixar o link, aí na descrição, para vocês acessarem o site, ele é bem legal, que ele mostra, em tempo real, quem é que está online, jogando Dreamcast, e qual jogo, então, isso é bem bacana, e aí, a gente pode mudar, por padrão, quando a gente conectar, ele vai colocar lá, um nome qualquer, e um avatar também, genérico, então, a gente tem que entrar aqui, nesse site, para poder atualizar, colocar o que a gente quer, o primeiro passo, é descobrir qual é a IP, que está conectado aqui, o nosso DreamPie, no caso, a máquina virtual, então, lá no Linux, que está rodando no DreamPie, a gente vai, ir lá naquela setinha, ali em cima, que é da configuração de rede, e clicar ali, com o lado direito do mouse, e depois, clicar em conexão, information, que ele vai dar ali, as informações, da conexão, que está no momento, o IP que a gente vai utilizar, é esse aqui, que tem escrito logo em cima, IP address, que tem ali, o final 13, então, esse é o IP, que o DreamPie, está utilizando aqui, a máquina virtual, no caso, então, agora a gente pode ir lá, para o site, e clicar naquele link, que fica lá, no canto superior direito, configure, para poder, ele colocar o IP, por padrão, ele vai tentar detectar, mas geralmente, nunca dá certo, ele vai dizer, que a detecção falhou, então, é só ali, no lugar, que tem o IP address, a gente colocar o endereço, que a gente já viu lá, no caso, o que ele pegou, da sua rede local, eu coloco aqui, o 92.68.0.13, que é o IP, da máquina virtual, lá, que está rodando o DreamPie, então, ele tem que dar, essa mensagenzinha verde, aqui, dizendo que detectou, e aí, a gente já pode colocar, ali, o nosso nome de usuário, e agora, a gente vai colocar, aqui, o nosso avatar, para colocar o avatar, já é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem que fazer, o cadastro, num site específico, que é o Gravatar, eu também vou deixar, o link na descrição, para vocês acessarem, esse site, o gravatar.com, então, lá no site, vai ter esse botãozinho, aqui, para a gente criar, o nosso próprio avatar, é só clicar nele, ele vai pular, para a tela de cadastro, a gente coloca, nosso e-mail, o nome de usuário, e a senha, ele vai enviar, um e-mail de confirmação, é só você abrir, seu e-mail, e clicar lá no link, assim que você abrir, esse link, que você recebeu, de confirmação, vai carregar o site, então, que é do perfil, para a gente clicar nele, e atualizar o nosso avatar, ele vai abrir, a página de configuração, do perfil, e tem ali, para a gente clicar, para alterar a foto, do perfil, e aí, é só escolher, a imagem, para fazer o upload, então, é isso, depois de fazer o upload, a foto, já deve aparecer, lá no site, agora, a gente pode abrir, ali, a página principal, do Dreamcast Now, e vai estar lá, o nosso perfil logado, online, e o jogo que você abriu, que você está conectado, essa parte do vídeo, agora, eu vou gravar, com o próprio áudio, da câmera, então, deve ficar um pouquinho diferente, para mostrar aqui, para vocês, em tempo real, conectando aqui, com o Dreamcast, então, já estou aqui agora, com a máquina virtual, rodando, já rodei o script, está ali, já no conectar, então, já está ali, ok, pronto, para fazer a conexão, com o Dreamcast, o modem, está conectado aqui embaixo, já está com o led, verde dele ligado, já está pronto, para fazer a conexão, com o Dreamcast, o meu Dreamcast, está aqui ligado já, eu abri aqui, o Quake 3, eu estou rodando ele aqui, realmente pelo GDMU, eu já estou aqui, na tela de configuração, da internet, já está ali tudo pronto, já está a conexão, toda configurada, eu vou agora, só apertar aqui, em discar, então, ele vai mandar aqui, o sinal, para o modem, ele vai aparecer aqui, no VMI, ali, dizendo que está conectando, está vendo, ele aparece ali, ok, 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 e daqui a pouco, ali no console, ele vai confirmar, que está conectado, daqui a pouco, ele deve acender ali, a próxima, configurando, e aí no final, ele vai mostrar, que está conectado, aqui na máquina virtual, ele já disse, que conectou, pronto, está conectado, aí a internet, ele já buscou aqui, todas as salas, que estão abertas, tem gente até jogando aqui, então pronto, o Dreamcast, já está conectado, já está online, já posso entrar aqui, na sala para jogar, bom pessoal, então é isso, eu acho que a primeira vista, pode até ser um pouquinho, um confuso e tal, porque é muita informação, de uma vez só, que eu passei aqui para vocês, mas quando vocês entenderem, como é que funciona, o Dreamcast Online, vocês vão ver, que não é tão complicado assim, então eu queria muito agradecer, ao Gustavo Maricatti, por ter enviado aqui para mim, esses modens para o canal, para eu poder finalmente, fazer esse vídeo aqui para vocês, e eu também não podia deixar, de agradecer, a todos os padrinhos do canal, e membros do YouTube, que dão uma força muito grande, para continuar fazendo aqui, esses vídeos, graças a eles que eu consigo, facilita a minha vida, para conseguir comprar aqui, esses acessórios, e eu espero que esse vídeo, tenha sido uma muda luva para vocês, qualquer crítica, dúvida ou sugestão, deixem nos comentários, e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri